Lemos assim a palavra do Senhor em Marcos capítulo 10 a partir do verso de número 17 E ponto-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e ajoelhando-se perguntou-lhe Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus, porque me chamas bom? Ninguém é bom senão um que é Deus Sabes os mandamentos, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho Não defraudarás ninguém, honra teu pai e tua mãe Então ele respondeu, mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude E Jesus fitando o amor e disse, só uma coisa te falta Vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no Senhor Então vem e segue Ele porém, contrariado com essa palavra, retirou-se triste Porque era dono de muitas propriedades Amém meus irmãos? Vamos orar mais uma vez, ore pela minha vida, ore pela minha voz Ore pelo fluir do Espírito Santo nesse lugar Ore pelo seu coração nesse momento Pai querido, obrigado por esse momento Obrigado por essa falta de energia elétrica Obrigado por tudo que nós podemos viver nessa circunstância Obrigado pelas tribulações, pelas provas que em nós produzem perseverança, meu pai Obrigado porque o Senhor está tornando essa igreja local mais perseverante Mais preparada para os últimos tempos Eu venho pedir que nada venha distrair a nossa atenção nesse momento E que eu não venha atrapalhar o teu agir, meu pai Que a minha humanidade, meu pai, de alguma forma não venha impedir o que o Senhor quer fazer Eu quero ser, meu Deus, plenamente um instrumento do Senhor Que flua o teu Espírito através de mim E se eu tiver que falar alguma coisa que não vem de ti, meu pai Que o Senhor me lance por terra, me impeça de alguma forma Eu existo, meu pai, para servir ao Senhor, meu Deus Em nome de Jesus, amém Eu peço aos levitas que fiquem atentos a qualquer movimentação aqui nas laterais A gente enfrenta todo tipo de batalha, meus irmãos E nós precisamos ficar espertos com relação a tudo Vigiando e orando em todo o tempo Irmãos, eu disse para vocês que o culto de hoje Ele é super especial e há um motivo para isso Esse culto é o nosso primeiro pré-encontro O que é isso? Preparação para o retiro espiritual que vai acontecer daqui a alguns dias Ao mesmo tempo em que será um culto Com as coisas que normalmente tem no culto A palavra do Senhor é pregada, é ensinada Há um desafio apontando na direção de algumas coisas Que são mais específicas para quem vai no retiro Mas eu garanto para vocês Toda a igreja será alimentada Porque a palavra do Senhor, ela não volta vazia E Ele tem um desafio tremendo para cada um de nós Amém O texto que nós lemos nesse momento É o famoso encontro de Jesus Com o jovem rico E essa história sempre me choca Porque é um encontro com Jesus que deu errado E tinha tudo para dar certo Porque quando você começa a história Você vê que é um homem que reconhece quem Jesus é É alguém que corre até Jesus E quando eu vejo alguém correndo até Jesus Eu dou valor Tem gente que você tem que ficar bajulando para chegar perto de Jesus Tem gente que tem que ser carregada mesmo Tendo perna para ir até Jesus Esse homem não Ele saiu correndo E quando ele chega na presença de Jesus O que que ele faz? Ele se joga por terra Ele se ajoelha diante do Senhor Irmãos, um judeu Pós-exílio Não faria isso de forma alguma diante de alguém Que ele não reconhecesse que fosse o próprio Deus Ele sabia quem Jesus é Ele sabia que Jesus tem as palavras de vida eterna Porque ele vai diretamente no serve da questão e faz a pergunta O que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? A vida eterna na mentalidade judaica é a mesma do cristão É a continuidade da nossa vida depois da morte É a nossa existência na presença de Deus E Jesus primeiro joga aquela resposta muito relacionada ao antigo pacto A ordenanças que a gente sabe pelo próprio Novo Testamento Que nenhum ser humano é capaz de cumprir por completo Todos pecaram Você conhece os mandamentos? Aí cita lá, brevemente, os dez mandamentos Não tem? Aí ele diz, Senhor Eu tenho observado isso desde a minha juventude E aí o texto diz E esse é um detalhe importante Que Jesus o olhou e o avui Amém E ele faz isso Marcos conta esse detalhe Porque é como se tivesse tido uma pausa, sabe? E Jesus olhar para aquela pessoa e pensar assim Meu filho está aqui Aquele homem foi gerado em Jesus Desde antes da fundação do mundo Como eu e você E Jesus para, olha, o ama e fala Você quer ser perfeito? Vende tudo que você tem Dá para os pobres, você vai ter um tesouro para o céu E depois vem e me segue Jesus chega com a mensagem completa do Evangelho Como assim, pastor? A mensagem completa do Evangelho É a gente vender tudo que tem? Não! É abandonar o nosso pecado E o pecado daquele homem Aquilo que aprisionava a vida daquele cidadão Era uma coisa chamada amor às riquezas Porque Jesus não fala isso para nenhuma outra pessoa Para cada pessoa que ele encontra Ele explica o Evangelho de uma maneira diferente Mas o cérebro é o mesmo Arrependa-se E vem comigo Crenha em mim Vem me seguir Então ele vira para aquele homem e fala Vende tudo o que você tem E aquele homem, meus irmãos Nesse momento Ele vai embora Triste Porque ele não queria largar o pecado dele Eu olho Quando não é o nosso pecado A gente sempre acha muito esquisito, né? Eu tenho facilidade para me desprender De qualquer coisa material Eu entendi, meus irmãos Por muita coisa que já passei nessa vida Na presença do Senhor Que a nossa vida pode ser muito simples Muito simples Tomei banho gelado muito tempo na minha vida Sabe? Vivi sem energia elétrica por vários momentos E eu sei que às vezes a vida da gente A gente tem muita coisa desnecessária Que às vezes o nosso conforto Mais atrapalha do que ajuda Existe um pastor que ele Que ele diz Eu não me recordo o nome dele agora Mas ele diz que a igreja precisa ser batizada No sofrimento Para entender de novo O verdadeiro evangelho, sabe? Para aprender A deixar de dar valor De coisa que não tem importância E realmente entender Que nós estamos buscando valores eternos Que a nossa vida não diz respeito simplesmente A esses anos que nós passamos na terra Esse homem Ele estava acostumado a um luxo Que talvez para nós hoje seria uma coisa banal Um escravo para lavar o pezinho dele Uma refeição diferente aqui e ali Sabe? Uma posição de visibilidade na sociedade E meus irmãos Esse homem amou lixo Presta atenção As riquezas podem ser Coisas boas na vida da gente Desde que a gente As governe dentro dos valores Do reino de Deus Mas o que acontece É que uma pessoa com posses Tende a amar as suas posses E aí Aquilo se torna dona dela Ela trabalha para pagar Aquele estilo de vida Ela não aceita baixar O estilo de vida O padrão de vida De forma alguma Isso não é só rico Isso é classe média E às vezes até gente mais pobre Que não aceita rebaixar De qualquer maneira Por quê? Não quer perder aquilo E aí vive para servir As riquezas que já tem E eu leio esse texto Sempre me vem à cabeça O final alternativo Quem gosta aí Das histórias da Marvel O que aconteceria se Uma linha do tempo diferente Onde esse homem Resolveu largar tudo Eu já falei sobre isso Em outra mensagem para trás Imagina a situação Ele acorda de manhã pobre Não tem mais nada Não tem gente servindo Está só com a roupa do corpo Não sabe o que vai comer daqui a pouco Acordou no dia seguinte pobre Mas ele olha para o lado Está Jesus levantando Para escovar os dentes Está simplesmente perteado Todos os apóstolos ali Que mudaram a história do mundo Levantando Se espreguiçando E ele está ali no meio E de repente ele levanta Chega alguém paralítico E ele vê o paralítico andando E chega outro carregando Um morto todo arrebentado Jesus fala Levanta E anda em nome de Jesus E ele vê a história Mais importante do mundo Acontecendo E ele se tornando Parte dela Porque não tem nada melhor Nessa vida Do que estar totalmente Ao lado de Jesus Esse homem Trocou isso Por lixo Irmãos Quando Jesus olhou Para aquele homem Eu comecei a falar Para vocês agora Há pouco Sobre esse momento Que o amor Esse homem Foi gerado em Cristo Esse homem É o projeto do Pai E o projeto do Pai Não é que ele fosse Perdido daquela forma Você é o projeto do Pai Você foi gerado em Cristo Desde antes Da fundação do mundo Deus que está Acima de todo o tempo A Bíblia diz Que os nossos nomes Já estão escritos Desde o início O livro de Salmos Fala a respeito De um livro Acho que por umas Quatro vezes A gente vê isso No livro de Salmos Onde os nossos dias Estão escritos E eu fico olhando Que o projeto Que Deus tinha Para aquele homem Deu errado Fracassou Porque Olha que legal A culpa não é de Deus A culpa Quando o projeto De Deus Fracassa No que diz respeito A nós seres humanos Não é de Deus Porque Deus Os fez livres Jesus olha Para aquele homem E o ama E esse homem Vai embora triste O que Jesus faz Deixa ele ir Jesus não sai Correndo atrás Não Vem cá Você não entendeu direito Deixa eu pregar de novo Para você Não é bem assim Não Porque quando você Quer se afastar E ir embora triste Sem ter a sua Transformação De vida O pai te ama E vai deixar Você ir E continuar Do mesmo jeito Quero falar Para você Que tem muitas coisas Que Deus gostaria Que você já estivesse Lá na frente E você está cá atrás Você está No atraso de vida Eu estou falando Gente Não só para aqueles Que ainda não Entregaram as suas vidas Para Jesus Mas pessoas Que já entregaram A sua vida Para Jesus Mas já deveriam Estar tão acelerados Jesus fala Você quer ser perfeito Faça isso A vontade de Deus É que nós Sejamos formados A imagem dele O objetivo Não é simplesmente Que você aceite Jesus E seja batizado Falei sobre isso Aqui pregando Com Aleph Semana passada Eu falo Para os meus filhos Eu estou treinando Vocês Para serem iguais A Jesus Cada vez que a gente Vai fazer alguma atividade Eu explico Olha Isso aqui É papai treinando vocês Para serem iguais A Jesus Sabe por quê? Porque papai Está fazendo isso comigo A nossa vida A partir do momento Que a gente entrega A nossa vida Para ele E se batiza É um constante Treinamento Para que a gente Se torne O projeto de Deus A imagem de Jesus Na terra Existem pessoas Que já deveriam Estar movendo Em milagres Sinai Já teriam Ganhado família Para Jesus E tanta gente Desenvolvido Tanta coisa maravilhosa Que Deus Que Deus escreveu A seu respeito Mas a vida Está devagar A vida Está amarrada Não anda Para frente Os meses Passam Os anos Passam Os cabelos Começam a clarear E você Você ainda Não sabe A que veio E acha Que servir A Deus É simplesmente Frequentar Ambientes Religiosos E se contenta Com tão pouco Em fazer uma coisinha Ou outra Na igreja Presta atenção Jesus nos diz Que quando a gente Hiver feito Tudo aquilo Que nos foi mandado Devemos dizer Somos servos inúteis Fizemos só A nossa obrigação Existe um algo Além Que precisa Acontecer Com você E meus irmãos Eu quero dar A resposta Desse algo Além Nesse momento E tem a ver Aqui com esse texto A gente vê isso Nesse texto O primeiro é Um encontro Com Jesus E o segundo Tem a ver Com ruptura Lembre dessa palavra Eu quero falar Primeiramente A respeito De um encontro Com Jesus Mas um encontro Diferente Eu quero falar De um encontro Onde você Se relaciona Com Jesus De uma maneira Diferente Que você Se relaciona Em qualquer lugar Nós temos aprendido Muito nos últimos Anos Aqui nessa igreja A respeito Da presença Manifesta De Jesus Porque a Bíblia Ensina pra gente Que Jesus Está em todos Os lugares E você não pode Se esconder Da presença Dele Se você Pegar um foguete E for lá Para as estrelas Lá ele te encontra Se você For para a profundeza Do mar Lá ele te encontra Mas não é Dessa presença Dessa onisciência Em todos os lugares Que nós estamos falando Mas uma manifestação Da presença Dele De forma mais Íntima E completa Porque a Bíblia Mostra que o Senhor Se revela Em momentos específicos No templo Ele se revelava No tabernáculo Ele se revelava Em várias situações No antigo testamento Até que por fim Veio a revelação plena Ao próprio Jesus Vindo em carne Andando no meio Dessas pessoas Que tiveram o privilégio De encontrar com ele Tocá-lo Se ajoelhar Na frente dele Mas Jesus Foi morto Ressuscitou Subiu ao céu E será que a gente Ainda pode ter Um encontro com ele Deixa eu falar Para você O meu Jesus Está vivo Quem estava aqui Nas rodas de leitura Pela manhã Dá um glória a Deus Venha Agora fala assim Você que não veio Perdeu Irmãos As rodas de leitura Têm sido tremendas Têm tido Mais irmãos Interessados Pela palavra Nesses dias Tem sido Uma experiência Maravilhosa Hoje na roda de leitura Nós estávamos ali No grupo de Apocalipse Os meus Companheiros Ali de meditação Na Bíblia E a gente Chegou nesse assunto Dessa manifestação De Jesus Ressurreto Olha o apóstolo Paulo No caminho de Damasco Quando ele ainda Não era convertido Ele era um perseguidor Da igreja Jesus apareceu Para ele Não foi uma impressão Uma sensação Não Jesus apareceu Para ele E falou De forma audível Com ele Saulo Saulo Por que tu me persegues? Quando Paulo Estava lá Na prisão Junto com Silas Houve uma manifestação Física Da presença De Deus Porque os dois Começaram a adorar Buscar a presença Do Senhor O Senhor Veio Fez tremer Aquele lugar Irmão São vários relatos Ao longo das escrituras João Quando olhou Caiu como morto Porque ele viu O Senhor Ressuscitado E eu digo Para você Meu irmão Minha irmã Existe nos dias De hoje Uma manifestação Física Do Senhor Uma manifestação Cada vez Mais palpável Do Senhor Nós podemos ver Níveis diferentes De manifestação As vezes a gente Começa a sentir A presença dele Quem não vive Isso critica E começa a bater Na tecla Não Porque nós temos Que simplesmente Crer Irmãos Crer É o princípio É o início De tudo Mas quando nós Começamos a buscar A presença do Senhor Ele vem mesmo Irmãos Nós temos vivido Coisas muito doidas Eu mencionei aqui Acho que foi Num culto Para trás De uma situação Que nós vivemos Aqui nessa igreja Que começamos a adorar E começamos a sentir Um cheiro diferente Um cheiro que as vezes vem Quando a presença Do Senhor Começa a se manifestar Você crê nisso Para muita gente Isso é loucura É fanatismo Mas como que Várias pessoas Vão ter a mesma sensação Ao mesmo tempo Num culto De quarta-feira Meus irmãos De dia de semana Poucas pessoas No culto O Senhor Jesus Passou aqui E foi visto Um irmão De cabeça baixa Adorando Olhou e viu os pés Com as sandálias Passando Não falou nada Para os outros Eu só vi a galera Caindo assim De fora a fora E aquele cheiro Suave Perfumado Subido Irmãos Isso pode parecer loucura Para muitos de vocês Mas eu quero dizer Para vocês Que isso é bíblico Isso é real Ele se manifesta Sim A bíblia ensina Para a gente Que a gente pode Atrair essa presença E quando eu falo Que uma coisa Que nós precisamos Para receber Esse confronto Do Senhor Para receber Esse alinhamento Da nossa vida Com o projeto Dele Nós precisamos De um encontro Com Deus Nós vamos viver Um encontro Com Deus Nos próximos dias Como você pode Falar uma coisa Dessa Você controla Deus De forma alguma Então por que Eu estou falando Isso Porque Jesus Ensinou Para a gente Caminhos Para buscá-lo Para buscar Essa presença Porque ele falou Por exemplo Meus irmãos Perto Está o Senhor Daqueles Que o invocam Aleluia Presta atenção Se ele estivesse falando Da presença geral Dele E não da presença Manifesta O versículo diria Perto está o Senhor Daqueles que o invocam Mas daqueles que o invocam Também Porque ele está Em todos os lugares Não é isso Que ele está falando Perto está o Senhor Daqueles que o invocam Aleluia Nesse retiro Esse grupo de irmãos Que está intercedendo Vai ficar dia e noite Sem parar Orando por aqueles Que estão participando Invocando o nome Do Senhor Sobre as suas vidas O grupo Das quatro horas Da manhã Só vai sair Quando chegar o grupo Das cinco horas Da manhã Porque não pode falhar Dia e noite Noite e dia Aclamando Buscando a presença Do Senhor É princípio A chegai-vos a Deus E ele Está fraco A chegai-vos a Deus E ele Enxergará a Deus Mas a continuidade Desse texto É importante Porque O texto fala Sobre arrependimento A maneira como nós Nos achegamos A Deus Para que ele Se achegue A nós Para que a gente Tenha um encontro Mais íntimo Com o Senhor Meus irmãos Precisa de arrependimento E tem Se tem uma coisa Que a gente vai orar Para que aconteça Com você Nesse lugar É arrependimento São dias Que nós vamos Passar ali Naquele retiro espiritual Meus irmãos Buscando arrependimento Arrependimento Não é remorso Arrependimento É uma mudança De mentalidade Com relação As coisas erradas Que nós aprendemos Nós nascemos Já com a natureza Pecadora Com a natureza Caída Carnal E para piorar O nosso estado Nós somos criados Desde crianças Num mundo Cheio de pecado Num mundo Cheio de ensino errado E nós somos Adestrados Para o mal Para o espírito Vingativo Para o espírito Viciado Em todo tipo De imoralidade Tantas coisas Tantos pecados Que você carrega Que você não tem Nem noção E ali Você vai se achegar A Deus Quebrantando O seu coração Ó o outro princípio Perto está o Senhor Daqueles que tem O coração quebrantado Corrigindo O texto Que eu estou misturando Aqui Um com o outro O coração quebrantado O Senhor Não rejeitará Então quando a gente Chega lá A gente vai se quebrantar Bastante Eu sei porque São muitos anos Participando De trabalhos Como esse Meus irmãos E a gente vive Nisso Intensamente Tem um outro texto Que fala O Senhor habita No meio Da adoração Do seu povo E a gente Vai adorar Muito ao Senhor Naquele lugar E meus irmãos E meus irmãos Tem um outro texto Que diz assim Onde estiverem Dois ou três reunidos Em meu nome Ali eu estarei Tem gente que está reunida Em culto Mas não está em nome De Jesus Eu sei que nós Estamos reunidos No nome dele E quando ele fala Isso ele não diz assim Onde estiverem Dois ou três reunidos Ali estarei Mas onde não tiver Ninguém Eu também vou estar Porque eu sou Anipresente Não Ele está falando De um tipo De presença Específica Que só desfruta Aqueles que realmente Vivem isso Que eu estou falando Irmãos Esse modelo De retiro Que a gente chama De encontro com Deus Ele virou moda Tem anos atrás E como toda moda Ela passa Nós não somos movidos Por modinha Nós buscamos Direção do Senhor Por isso o retiro Que alguns de vocês Foram no passado Não é mais um mesmo De alguns anos Para cá Tudo foi mudado Por direção Do Espírito Santo Testificado Comprovado Ao longo do tempo Meus irmãos E coisas tremendas Têm acontecido Eu preciso brevemente Contar alguns testemunhos Para você entender Que o que eu estou dizendo Aqui A respeito de presença De Deus Não é uma brincadeira Não é um papo Maluco De pregador Gente Isso é coisa Muito séria Se eu estivesse Contando uma mentira Eu não conseguiria Fazer o próximo Retiro E nós estamos Fazendo isso Há pelo menos Dez anos E nesses dez anos Nós vimos Coisas sobrenaturais E é sobrenaturais Mesmo Sabe De curas físicas De profecias Aliás Profecia e visão É mato Você entende Essa linguagem É direto É o tempo Todo Sabe Porque a gente Está lá buscando De coração aberto As coisas Acontecem De uma forma Diferente De qualquer Outro lugar A gente Precisa entender Isso Que se Dois ou três Estiverem reunidos No nome dele Ali ele está Tem mais presença Dele Aqui nesse momento Do que do outro lado Da rua Porque aqui tem gente Reunida no nome dele Isso é muito forte Meus irmãos E aí meus irmãos Tanta coisa A gente tem visto Eu me lembro De situações Da gente Orar Para que as pessoas Tivessem sonhos Proféticos E tantas Experiências Fortes De sonhos Proféticos Um rapaz Voltou E falou assim Pastor Dá licença Eu preciso falar Um negócio Irmão A gente pediu Para vocês Irem dormir A gente está orando Para que você Tenha sonho profético Se você ficar andando Não vai receber Aí o irmão Virou para mim Não pastor Você não está entendendo Eu já deitei Tive um sonho profético Deus mandou eu levantar E vim aqui Falar um negócio Para aquela pessoa Ele foi lá E entregou isso Eu me lembro Que a minha mãe Tinha um problema Na coluna Muitos anos Depois de sofrer Um acidente Numa Toyota E ela andava Com um colar cervical Toda vez que o tempo Esfriava Era sofrimento Tinha feito fisioterapia Volta e meia Passava muito mal Até que a gente Começou a fazer o encontro E não foi numa Administração de cura Foi numa Administração de libertação O pastor estava ali Falando a respeito Das influências Demoníacas Que existem Ao nosso redor Na nossa volta E o Espírito Santo Fez ela se lembrar De um momento ali Do acidente Em que uma pessoa Envolvida com magia Espiritismo Essas coisas Prestou ali Alguns atendimentos Algumas coisas Ali com ela E só dela Lembrar disso Naquele momento Ela sentiu Que algo estava Sendo retirado Da coluna dela E foi legal demais Meus irmãos Que foi para lá Com uma tala No pé E voltou De lá E com a muleta Carregando a muleta E a tala E pulando Na presença do Senhor E não é O propósito Meus irmãos Não é cura Não é libertação É alinhamento Da nossa vida Com o projeto de Deus É tirar aquelas coisas Que nos tragam Eu acho que o próximo exemplo Que eu gosto sempre De dar Vai clarear um pouco mais Esse entendimento Para vocês Que é o exemplo Do Caleb Caleb estava aqui na frente Agora há pouco Está fácil aí De mostrar o Caleb Falei para o Fernando Hoje é dia De mostrar o Caleb Os pais estão lá Envolvidos com Com a cantina Né Eu vou mostrar para vocês Só porque é uma prova Bem palpável Não é uma Uma conversa afiada É uma situação Que essa família de fé Viveu e vive Quem já sabe Já começa a glorificar Né Vem cá meu lindão Vem cá para você aparecer Na filmagem Vem cá 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 Pode olhar para eles Olha lá o Alevi Olha o Alevi Deu para ver que é bonitão Né Obrigado Fernando Deixa eu explicar para vocês Essa igreja Estava orando Há muitos anos Para que o casal Andressa e Fernando Pudessem ter um filho E meus irmãos Eles estavam tentando Há 12 anos 12 anos Tentando ter um filho E eles passaram Finalmente pelo encontro E foi uma situação Assim que Já tinham que ter ido Há muito tempo Sabe Mas acontecia uma coisa Acontecia outra Trabalho nunca permitia Até que chegou o momento Que eles resolveram Vamos chutar o balde A gente vai Acontece o que acontecer E Deus foi preparando tudo Foi encaixando Porque Deus já queria Levá-los para lá Há muito tempo E quando eles foram lá A vida deles foi tratada Em vários níveis O encontro acabou No domingo Eles me corrigiram Eu falava que tinha acontecido Na segunda Mas eles me corrigiram Na terça-feira A Andressa engravidou 12 anos Tentando 12 anos Aí talvez você pense assim Ah, mas como assim pastor Conheço umas meninas aí De 15 anos Sem juízo Sem estrutura nenhuma Tem filho e tal Tão, tal, tal Tô falando de gente Na presença do Senhor Na presença do Senhor Que tem a sua vida Nas mãos do Senhor Existem bênçãos Que você não tá preparado Para receber Existem Lugares na presença de Deus Que você ainda não está preparado Para experimentar Existem coisas Que Deus quer fazer Na sua vida Mas se vier agora Estraga Você não tem condições De receber Eu me lembro por exemplo De uma outra irmã Que eu conheci Que vinha muitos anos Tentando engravidar E a gente chorando E finalmente ela engravidou E teve uma dificuldade No início da gestação Foi no médico E quase perdeu a criança E voltou preocupado E eu virei pra ela E falei assim Minha irmã A gente tá orando Há tanto tempo Você acha que Deus Ia fazer uma pegadinha Com você? Ia deixar começar E depois parar E meus irmãos Pra mim é tristeza Logo depois Ela perdeu a criança E eu fiquei muito triste Porque assim Deus Como é que o Senhor Faz uma coisa dessa? A gente tava orando Pelo milagre O milagre aconteceu E de repente Não existe milagre Era um alarme falso Mas os anos Se passaram Meus irmãos E agora Olhando pra trás A gente percebe Que aquela família Naquele momento Não tinha condição Numa De ter uma criança E aquela mulher Filho veio Tem bênçãos Que você não está preparado Pra receber Você precisa realmente Ser submetido A algumas coisas Que só na presença Do Senhor Na presença dele Nós conseguimos Nós alcançamos Porque ele começa A mexer com a gente Eu falo aqui É claro Exemplificando o encontro Que nós vamos participar Mas todo encontro Com Deus É assim Por que que muitas vezes A gente não desfruta Da presença do Senhor Irmãos Tem um outro texto Que fala da presença Que fala assim Buscar-me-eis E me achareis Quando me buscares De todo o vosso coração Todo o vosso coração E aí Enquanto eu estou aqui Pregando Pessoas que estão Acompanhando de casa E a tentação É muito forte Eu não quero aqui Falar De negrir Quem está fazendo isso Porque eu mesmo já fiz A gente começa A assistir na televisão Daqui a pouco Está com o celular na mão Rodando no Instagram Quem já fez isso? Teve mais, né? Teve mais A gente não busca De todo o nosso coração A gente está Na presença de Deus Mas não é 100% Na presença de Deus É só 50% É só 30% É só 10% Na presença de Deus Mas a promessa É buscar-me-eis E me achareis Quando me buscares De todo o vosso coração É por isso que ali Essas coisas Acontecem mesmo Então Lançado o desafio Eu quero voltar Para o texto Porque esse parênteses Grande Foi para falar De coisas maravilhosas Que acontecem Na presença do Senhor Mas eu quero dizer Para vocês Que assim como Aquele homem Foi embora triste Eu vi muitas pessoas Ao longo dos anos Passarem por um encontro Com o Senhor Que eu estava lá Eu tenho certeza Que ele estava Eu tenho certeza Que ele agiu Eu vi Deus agir Na vida da pessoa E de repente O que acontece O que acontece Essa pessoa faz Igual esse jovem Ele volta Para a sua casa Triste E ao invés De ter o final feliz De continuar caminhando Com Jesus E cada dia mais Sendo treinado Como discípulo E cada dia mais Sendo frutífero No reino de Deus Volta para casa E continua Prisioneiro Da mesma maneira Irmão Se eu fosse olhar Para esses casos Eu nem mais fazia retiro Mas se eu fosse olhar Para casos assim Eu nem pregava mais Porque a quantidade De gente que muda A quantidade de gente Que continua Vivendo a mesma vida Você sabe porquê Meu irmão Jesus virou Para aquele homem E falou assim Olha Vende tudo que você tem E dá para os pobres E ele amou Mais as riquezas Mas tem gente Que ama mais outras coisas Porque tem coisas Que para ele Colocar você Numa nova fase Diante de Deus Você vai ter que Abrir mão E você chega lá E de repente Deus fala Você vai precisar Sair daqui E ir para cá E a experiência É particular Meus irmãos É muito particular Quando Deus fala Com a gente Se você não quiser Ele vai olhar Para você Ele vai amar você E vai deixar você Do jeito que você Se encontra Existe um projeto Que precisa ser Terminado Existe uma carreira De fé Que precisa ser Caminhada E até o fim Existem áreas Na vida da gente Que Deus quer tratar Mas olha No dia a dia Aqui Nossa correria Com redes sociais Estando aí Tão disponível Viciando Muitos de nós Não vai acontecer Quantos de vocês São prisioneiros De questões sexuais Às vezes Não por maldade Mas por algo Que fizeram Com vocês E às vezes Por safadeza mesmo Porque você foi Treinado Desde criança Para viver Errado E a sua vida Não progride Porque está ali Está naquele ponto A coisa está agarrada ali Uma dependência Sabe Às vezes Questões emocionais Que te prendem De viver Plenamente O espiritual Quantos bloqueios Nós temos No nosso emocional Que nos fecham Inclusive Para a paternidade De Deus Sobre nós Mas para romper Para romper Além de correr O encontro dele Além de se lançar Os pés dele De joelho Você precisa aprender Essa palavra Ruptura Deus não obrigou Aquele homem rico A fazer nada Ele não vai Obrigar você A fazer nada Toda mudança Na sua vida Precisa da sua atitude Amém Você vai precisar Tomar decisões Sim E às vezes Essas decisões Doem Meus irmãos Às vezes Mexem com coisas Tão elementares Dentro de nós A gente vive Numa sociedade Que idolatra Impulsos sexuais E não está Preocupado Com aquilo Que Deus diz Que é certo Ou é errado Está preocupado Com aquilo Que lhe satisfaz Eu quero te dizer Esteja pronto Para uma ruptura Se não nem vá Existem pessoas Prisioneiras Meus irmãos De religiosidade Como a religiosidade Estraga a gente A gente cria Expectativas Sobre o agir De Deus E não concorda Que Deus Haja de uma maneira Diferente Irmãos Para mim Por exemplo Como pastor Para nós Que somos pastores Como é difícil Passar por certos Momentos de confronto Porque Deus Quer a nossa Religiosidade Deus quer a nossa Fé simples Como a de uma criança E a gente Tem tanta Teologia Na cabeça Da gente Que desenvolve Tanto espírito Crítico Não, porque Isso aqui Já foi feito Em tal lugar E tal, tal, tal Isso aqui Na história Da igreja Isso, aquilo, aquilo Outro Isso aqui Está aparecendo Tal e tal coisa E chega um novo Crente e fala assim Eu quero tudo Que o Espírito Santo Que é pra mim E é assim Tem que fazer Isso aqui Tem que virar Uma cambalhota É nós Estou virando Mas a gente Que é religioso É chato Eu me lembro Eu me lembro De um casal De pastores Amigos meus Lá de Como é que é o nome Daquela cidade Junto com o Coronel Fabriciano E Patinga Os meninos foram Tocar comigo lá Uma vez Eles foram Para um encontro Com Deus Um ambiente preparado Como esse Que nós vamos ter E meus irmãos Eles foram De Patinga A Belo Horizonte Veram o encontro lá E quando eles retornaram Na madrugada De domingo Para segunda O que que aconteceu Ali Eles vieram falando Mal do encontro Porque teve aquele negócio Que eu achei exagerado Esse negócio aqui É muito pentecostal Isso aqui Eu não concordo Isso aqui Eu não fiz E não sei o que E tal, tal, tal Tal, tal, tal E foram vendo Sabe Um monte de coisa Que eles achavam ali Que era errado Porque a gente É muito cheio das vontades Vixe Quem vem de outra denominação Então bate o pé aqui Pensa Meu Deus Essa igreja é toda diferente E quem vem da mesma denominação Fala a mesma coisa O outro não tem nem ideia A gente é diferente mesmo Mas Deus age aqui No nosso meio Esse casal de pastores Chegou Em Patinga Na segunda-feira Ele saiu para trabalhar Ela saiu para trabalhar De noite eles se encontraram E cada um tinha uma novidade Para contar Não tem fulano de tal Ganhei ele para Jesus Aí a mulher estranhou E não tem a esposa dele Ganhei ela para Jesus Simplesmente porque eles foram Mesmo com toda a religiosidade Mas quando a gente abre mão Dessa enhaca Dessas manias Que a gente tem Dessas bobagens Que a gente carrega Sabe E a gente vai com o peito Aberto para aquilo Que Deus vai fazer Irmãos Ninguém segura a gente A gente vai uma vez A gente vai de novo Quem está indo aí Como levita Faz barulho para o Senhor Essa turma aí Já foi várias vezes E eles vão agora É para cozinhar Lavar banheiro Ficar assim Com as mãos estendidas Orando por vocês O tempo todo Madrugando Em escalas Intermináveis De oração Você sabe por quê? Porque a gente ama A presença de Deus E a gente sabe Que na presença do Senhor Há delícias Perpetuamente Ali é um lugar de cura De restauração Ali meus irmãos Nós podemos Ser alinhados Cada vez mais Ao projeto de Deus Para nós Mas nós precisamos Estar dispostos A toda e qualquer ruptura Que o Senhor nos mandar Não para ganhar Alguma coisa em troca Não para ganhar Uma bênção em troca Mas por obediência Por obediência ao Senhor Nós temos Meus irmãos Uma regra Com relação a esse retiro Não vá Se você não nasceu De novo ainda O que é nascer de novo? É isso que esse rapaz Que amava Jesus Não teve coragem De fazer Arrependimento E entrega Completa A ele Toda a nossa caminhada Com Cristo Todo o nosso treinamento Para a gente se tornar Semelhante a ele Depende de nascer Uma planta não cresce Da fruto Se primeiro ela não Nascer Então meu primeiro desafio Para você Que ficou assim Pelo menos curioso De viver uma experiência De um nível maior De manifestação Da presença do Senhor Primeiro de tudo Não tem a ver com o encontro Tem a ver com a sua vida Na eternidade É a preocupação Desse jovem rico Lá no início da história Mestre O que eu posso fazer Para ter a vida eterna? Deus não está preocupado Simplesmente em levar você Para um retiro Ele quer levar você Para o céu E não tem nada Na terra Que possa fazer frente Como isso Esse jovem rico Foi burro Meus irmãos Espiritualmente falando Ele amou coisas Que não tem valor O que um homem Pode dar em troca Da sua alma É por isso Que tem gente Meus irmãos Que vira e joga Tudo para o alto E termina Casamento Às vésperas Simplesmente porque Quem manda Na minha vida É Jesus Eu nasci de novo Jesus é o meu Senhor Eu estou pronto Para toda e qualquer Ruptura Não existe avanço Na sua vida espiritual Sem ruptura Você tem que estar pronto A tudo Por Jesus Esse é o nosso primeiro desafio Do primeiro pré-encontro Quem tem menos de 16 anos Não pode ir Mas se você já tem 240 anos Você ainda pode ir Sabe? Não tem limite de idade Pastor Eu fui Mas eu acho que eu reprovei Sou repetente Vai de novo Meu irmão Aproveita Buscar é o Senhor Enquanto se pode achar Sabe? Volta Volta para o caminho E vem desfrutar Desse tempo Forte Aqui conosco Eu quero convidar O Ministério de Louvor Nesse momento E nós vamos fazer Primeiro momento De oração De preparação Com vocês Relacionado A isso Vem para cá Ministério de Louvor João assuma aí O violão Nesse momento Esteja disposto A tudo Esteja disposto A tudo Pelo Senhor Entenda meus irmãos Que quando eu digo isso Eu não estou falando Sobre o que a igreja Determina sobre você O que uma religião Determina sobre você O que um pregador Eloquente Determina sobre você Não A Bíblia diz As minhas ovelhas Ouvem a minha voz E a partir do momento Que você se torna Ovelha do Senhor Você entende Quando Ele te chama Quando Ele olha Para você E Ele te ama E desafia você A uma mudança A um passo maior Na direção Dele A viver realmente Uma história Com Ele As coisas erradas Que estão Na sua vida Muito provavelmente Ele já diz E outras Ele vai dizer E vai continuar Dizendo E você vai No encontro E o Senhor Vai revelar Para você Áreas que Ele Quer limpar Eu quero curar Isso em você Mas primeiro Você precisa Largar isso Você larga E entrega Eu quero colocar Você nesse lugar Ministerial Nesse lugar De bênção Mas para isso Larga Esse outro negócio E você larga E você volta Do encontro Aleluia Do livro Um monte de coisa E sabe o que acontece Continua E a gente Continua buscando A presença Do Senhor E desfrutando Dessa presença Irmãos Nós estamos orando Há vários dias E vamos orar Num total Quarenta dias Pela vida de vocês E por uma manifestação Forte da presença Do Senhor No nosso meio Eu digo para vocês É impossível Que nada aconteça Mas é plenamente Possível Que você volte Do mesmo jeito Se você não entender Que precisa Estar totalmente Disposto A jogar Tudo para o alto Para ser Aquilo que Jesus quer Perfeito Formado A imagem Dele Se coloca de pé Igreja Nós vamos cantar Uma canção Nesse momento Porque em adoração O Senhor Habita na adoração Do seu povo Uma das formas A gente se achegar A ele É através A adoração O Senhor Agora A gente se achou A lei A gente se achou A gente se achou Adoradores do Senhor Já fechem os olhos Já começam a atrair a glória Já começam a chamar a presença Já começam a declarar Aquilo que Ele é Já começam a declarar O Seu amor Vem Senhor Estamos reunidos em Teu nome Pai, desejando o Senhor Desejando a Tua presença Meu Pai Queremos o Senhor Maranata, vem Jesus Maranata, vem Jesus Nós cansamos, meu Pai De ser o mesmo Nós não queremos mais Continuar com a vida Limitada Sabendo que podemos Acelerar na Tua presença Nós queremos tudo Que o Teu Espírito Santo Quer para nós Vem Senhor Alinha a nossa vida Queremos cada vez mais Queremos cada vez mais Encontrar o Senhor Cada vez mais intensamente Encontrar o Senhor Venha, meu Pai Venha, meu Deus Nos alinha com a Tua vontade Nos alinha com o Teu propósito Nos faça voltar, meu Deus Aquilo que está escrito no Teu livro A nosso respeito Em nome de Jesus Vem, meu Pai Cantemos Vem, meu Pai Como por mais de Ti Eu quero muito mais Eu preciso ir também Estou à procura de algo novo Preciso de um renovo Meu coração quer mais Mais de Ti Eu cansei de ser o mesmo Eu cansei de ser eu mesmo Eu quero Tua vida em mim Eu, você, você e eu Eu sou Teu, você é meu Eu quero ficar na Tua presença Quando a luz se apagar Quando a música calar Quando o morrer passar Eu só quero você Eu só quero você Só quero você O quanto você quer, Jesus Eu quero, nesse momento Que a igreja entre em batalha Por salvação de almas Porque eu vou desafiar Aquele que se encontra afastado Dos caminhos do Senhor A tomar uma decisão pública E se aproximar do Senhor E se aproximar do Senhor Nessa noite Você que quer entregar Sua vida pra Jesus Nessa noite Ou você Que de repente Já fez isso um dia E se encontra afastado E não quer voltar Pra sua casa triste Mediante a palavra Que Deus te entregou Mas quer viver Até as últimas consequências O rei Saia do seu lugar E vem pra cá Me dá um abraço agora Eu quero orar Pela sua vida Eu quero que você Entregue a sua vida Pra Ele Eu quero que algo novo Aconteça É noite de reconciliação Com o Senhor É noite de entrega Entregue a sua vida Ao Senhor Sai do seu lugar E vem aqui pra frente A igreja inteira Vai estender as mãos E orar pela sua vida Venha Eu quero que você Jesus E decisão é uma coisa Que Ele não vai fazer Com você Assim como com aquele jovem Ele vai olhar pra você Vai amar você Se você Não quiser Tomar essa decisão De andar na presença dEle Você vai pra casa E vai continuar Frustrado No projeto de Deus Na sua vida Ter um final feliz Ele está nesse lugar Eu sei que você Freia nisso Eu sei que você sabe Que Ele fala com você As limitações As barreiras Existem na sua mente Pra você continuar errado Pra você continuar no erro Joga tudo pro alto E na segunda-feira Você vai amanhecer Com Jesus Do seu lado Entrega tudo ao Senhor Entrega tudo ao Senhor Amém 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 Se sente mais uma vez E deixa eu falar pra vocês Como é que vai funcionar isso A nossa igreja inteira Está bastante envolvida Alguns vão pra trabalhar Outros vão ficar na interseção Você que ainda não se envolveu Se envolva Mas eu quero falar pra você Que ficou com vontade De ir Talvez você pense assim Olha Eu tenho uma dificuldade Porque eu trabalho No fim de semana Irmãos Eu já vi Grandes reviravoltas De história Quando a pessoa Dá o nome Decide que vai E a igreja começa A orar a respeito Eu já participei De encontro desses Meus irmãos De cinco dias De quatro dias De sete dias Eu participei De uma vez Que era um jejum De dois dias e meio E o irmão virou E falou assim Do seu patrão Me libera do serviço Que eu vou ficar lá Em oração E vou orar pela surpresa O patrão Vai com Deus Não coloca limite No agir de Deus Creia Mas o meu patrão É difícil Creia Creia Não há problema Grande o suficiente Pro agir de Deus Agora o que não pode acontecer É você ficar esperando As coisas caírem do céu Porque Deus também Não tem a ver com isso Tem gente que começa A colocar impedimento Que não faz sentido Não faz O menor sentido Eu já vi Meus irmãos Gente Deixar de ir Porque tinha alguma coisa Na escola Na sexta-feira E eu falei Olha Você está numa situação Que você precisa Tanto de um encontro Com Deus Que vale a pena Você reprovar Na escola Para ter esse momento É sério O que eu estou falando Sabe? Tem gente que deixa É sério Porque quando a gente Falar assim Eu não tenho idade Pastor Porque eu não vou orar Para Deus mudar Sua data de nascimento Tá bom? Vamos respeitar Os tempos E as estações Mas se você tem Essa vontade Entender o que precisa E quer Você vai vir Vai dar o seu nome E o seu telefone Por quê? Porque nós vamos criar Um grupo de whatsapp Não é para ficar Te entupindo de mensagem Não Que eu detesto isso Tá bom Meus irmãos O grupo vai ficar Só por enquanto Para o administrador Do grupo Passar as informações Para vocês Que tem que levar O horário Do próximo pré-encontro Testemunho De algum irmão Que a gente acha Relevante Para te preparar Essas coisas Vão chegar No grupo do whatsapp Na noite que você Voltar do retiro A gente vai ficar lá Sexta, sábado e domingo No domingo à noite Eu vou liberar Esse grupo Para não ser Só o administrador Para postar Para vocês contarem A história de vocês Contarem o testemunho Quem quiser sair Sai Porque já vai ter acabado Não é? Mas a ideia é essa Para a gente facilitar As informações E no domingo que vem Pela manhã A gente não vai ter O momento da roda De leituras Tá bom? Mas eu quero Todo mundo aqui Batalhando junto Porque vai ser O nosso segundo Pré-encontro Você que veio hoje Pensou em alguém Nossa, minha irmã Meu vizinho Precisa muito ir Precisa ir nesse negócio Já aceitou Jesus Faz o seguinte Chama para vir No domingo pela manhã Porque é pré-requisito Precisa estar presente Estão entendendo? Domingo nove horas da manhã Teremos nosso culto De adoração Com o pré-encontro E as pessoas que vão Precisam estar presentes Existem mais coisas Para que você tenha Êxito Nesse evento E desfrute 100% Que precisam ser ditas E vão ser ditas Aqui Tá bom Depois que esse culto Encerrar De hoje para amanhã A gente vai recortar A parte do culto Só da palavra Essa parte final Não é? Para você mandar Para alguém Que você gostaria Que fosse De repente Uma criança Tá aqui E sonha Com o pai E se liberta Do alcoolismo Por exemplo Sabe? Às vezes a pessoa Tá lá Ama Jesus Até diz que ama Né? Mas na verdade Continua ali Com uma porção De coisas aprisionando Manda E vamos orar Para Deus Fazer um milagre Nessas vidas Amém Meus irmãos É tempo De virtura É tempo De avançar Na presença De Deus Nós vamos Encerrar O nosso culto E você Que tem interesse Não vá embora Sem antes Passar o nome Essa fileira Aqui Vai procurar Ali Essa fileira Aqui Vai procurar Essa irmã E essa fileira Vai procurar Essa irmã Dá seu nome Passa o seu telefone E prepare-se Para viver dias Maravilhosos Na presença Do Senhor Amém Vamos orar Como? Tem um irmão Na live Entregando A vida Para Jesus Irmão Bruno Entrega Minha vida Ao Senhor Jesus Amém Irmão Grande abraço Esse Deus Está com saudade De você Tá bom? Quando puder Apareça Tá bom Meu irmão Tá lá longe Irmã Jennifer Está lembrando Aqui Alguns irmãos Têm dificuldade De ir Estão em oração Por isso De repente Você não tem condição De ir Você não vai Mas pode pagar Para alguém ir Então Quem é que você vai procurar Vai procurar A Jennifer Se você já tem a pessoa Que você quer mandar Você fala Paga para fulano ir Para um levita Que vai para trabalhar Ou para um encontrista Que vai para ser ministrado Não é? Ou de repente Se você quiser Tipo assim Ó Tá aqui Eu estou dando aqui Alguma inscrição Ou parte de uma inscrição Para alguém Que vocês vão orar E sentir que essa pessoa precisa Está querendo Está buscando E a gente vai fazer O encaminhamento correto Tá bom? Então aproveite esse momento Para ser benção Talvez você não vai Mas você pode enviar pessoas E transformar A vida de famílias E gerações A partir desse seu ato Amém? Vamos colocar de pé Mais uma vez E vamos orar Quarta-feira Dezenove e trinta Teremos um culto Muito especial aqui Orem pela minha vida Que pela terceira semana Eu tenho ficado doente Não é? Orem para que eu esteja Aqui na quarta-feira Em nome de Jesus Quinta-feira Temos o culto das crianças Às dezenove e trinta horas E hoje Ao sair daqui Temos ali Uma cantina também Para ajudar Um dos nossos ministérios Se não me engano O ministério de ornamentação Não é? Que está ali preparando Essa cantina Amém? Vamos orar? Pai, nós louvamos E agradecemos Ao Senhor Pela Tua presença No nosso Senhor Porque mesmo a gente Sendo nada Mesmo muitas vezes Na nossa descrença O Senhor se revelou A nós O Senhor nos confrontou O Senhor nos libertou E o Senhor tem conduzido As nossas vidas Continua Pai Em nome de Jesus O Teu projeto em nós Não queremos fracassar Nesse treinamento Meu Pai Queremos ser formados A imagem de Jesus Queremos ser Jesus Caminhando nessa terra Para as outras pessoas Que o nosso caráter Seja transformado Que a nossa rotina Seja transformada Que as nossas prioridades Sejam viradas do avesso Para se alinhar Com aquilo Que o Senhor Quer para nós Nossa vida Te pertence Meu Pai Estamos prontos Para toda e qualquer Entrega e ruptura Meu Deus E que essa semana Seja uma semana De grande busca Em nome de Jesus Que a graça E a paz Do nosso Senhor E Salvador Jesus Cristo O amor de Deus Pai E a comunhão Com o Seu Espírito Santo Seja com cada um De vocês Meus irmãos E com todo o povo De Deus Espalhado pela terra Amém Amém Deus abençoe vocês Vem dar o Seu nome Para ir Para o retino